Não, tá acabando a hora, hein? Mas aí não tem como eu salvar depois. Cadê os cara? Eu e o Yuri tamo no alto. Eu e o Yuri tamo junto aqui, ó. Cadê? Não tá vendo. Pô, tô parado pra ele. Eu acho que eu tô ativendo. Fala pros dois carotinhos. Puxa um helicóptero aqui mesmo. E pega o outro ali em cima. Pô. Tu pediu aí.